Vamos lá pra ver se não parar Comandando a máquina sonora Nosso grande amigo Nellyton Com a cobertura do canal mais acessado Lambadão Mato Grossense Meu grande amigo Wilson da Lambadão Blogs Diretamente da Rio Music Com vocês A Super Banda Real Sul Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Qual a dessa que eu sou é o som? O St. Wilson, Lambadão Vlogs Toma o João Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me recebeu Que oitado sou meu E não tem mais volta Só um story meu Beijando outras bocas Na minha zoitada Do meu celular vibrar Com a notificação Doar de madrugada Já imaginou se vazar Esse ódio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se vazar Esse ódio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Mercearia e distribuidor Real Patrocinador Oficial da Lambadão Vlogs O St. Wilson, Lambadão Vlogs Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me recebeu Que oitado sou meu E que não tem mais volta O som, story meu Beijando outras bocas Na minha zoitada Do meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vazar Esse ódio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se vazar Esse ódio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais Ver outra me beijando Ver outra me beijando Tamida Lamega Real Produções Real Produções Ao Vivo